Tem muita, muita possibilidade. Eu acho que esses PC portáteis, eles vêm pra... Cara, vêm pra arrasar. Vêm pra arrasar. Eles vão fazer tudo o que isso faz e muito mais. E a gente que tem esses aqui tem que sentir orgulho, que a gente tá fazendo parte dessa história já. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Que vão estar de volta, na real. Só passei um dia fora ontem, eu não postei vídeo. Depois de umas duas semanas postando todos os dias. Quando não tem vídeo, tem live. Então, se você curte o meu conteúdo e quer me dar uma força, se inscreve aqui, deixa um like, comenta. A maioria de vocês é inscrito. Quando eu olho ali o gráfico, quase 50% de vocês é inscrito, que eu acho que é bastante. Comparando com outros youtubers que comentam sobre isso, às vezes. E também tem um bastante membro. Outro dia, um outro youtuber muito maior comentou que tinha menos membro que eu. Fico impressionado. Então, muito obrigado a todos os membros, vocês que fazem isso aqui acontecer. Hoje, eu tenho meio que uma dica e queria pensar aqui sobre o futuro do game. Uma das minhas, dos meus passatempos prediletos, é pensar sobre o futuro. Gosto de imaginar diversas possibilidades de como o mundo vai acabar, ou se tivesse um ataque zumbi, como que a gente deveria agir. Ou possibilidades de espaço-tempo, viagem. Eu gosto de pensar em coisas malucas, assim. E se tem algo futurista no mundo do retro gaming, que tá chegando agora, eu acho que é o Steam Deck. Vocês com certeza me conhecem, já conhecem o Steam Deck, né? Ele surgiu agora, há algumas semanas passadas. Mas eu já fiz vídeo sobre ele, todos os outros youtubers de game fizeram algum vídeo sobre ele. Vocês já devem saber, né? Que ele é um PC portátil. Vai ser meio que o primeiro da categoria. E ele vai ser capaz de fazer tudo o que um PC faz. Muita gente tá falando que ele tá vindo pra competir diretamente com o Nintendo Switch. Eu acho que existe essa possibilidade, mas ele não vai competir diretamente. É impossível, porque o Nintendo Switch vendeu mais de 90 milhões de cópias. O console. Enquanto o Steam Deck, da Valve, que deve lançar aí no final do ano, mas talvez se entregue até metade do ano que vem. São só 100 mil unidades, eu acho. Ou posso estar enganado, talvez seja um pouco maior, mas não chega a um milhão, se eu não me engano. É muito menor, é uma coisa muito mais nichada pra nós, pra de repente você que tá aí me assistindo. Ou pelo menos pra mim, eu sinto que é uma parada bem mais nichada. Vocês devem ter visto aqui no título do vídeo, que eu acho, pelo menos que eu vou colocar esse título, talvez eu mude de ideia depois. Mas a ideia agora é colocar Steam Deck mais Epic Games igual... Algo, algo mais ou menos assim, não sei. A ideia é meio abstrata, mas é isso. Eu abri aqui no meu computador, tem uma tela esse computador, mas tem uma tela aqui em cima. E eu já deixei aberto aqui a loja, a parte da loja da Epic Store, que tem um jogo grátis. Então você vê aqui, Free Games, ali em cima. Então se eu só entrar nesse link que tá aí, eu nunca ponho link nos meus vídeos, porque uma vez o YouTube diretou meu canal. E eu acho que foi por causa de link, eles não falam exatamente o que foi, então eu não ponho mais link. Os links tem lá no meu site. Se eu tô recomendando aqui no meu canal, eu vou ali no meu site, coloco pra vocês em algum lugar. Isso daqui com certeza vai estar lá. Minha recomendação é, entra aqui uma vez por semana e baixa os jogos grátis. Tem aqui essa loja da epicgames.com, se você entrar nesse link, epicgames.com, barra store, barra free games. Ou procurar no Google, epic games, free games, uma coisa assim. Você já vai cair nessa página. Essa semana os jogos grátis são Defeas, Grid e WWE, não vou falar as palavras aqui pra não desmonetizar o vídeo, Verdun. São dois jogos aí, eu não conheço nenhum dos dois, talvez sejam interessantes. É a primeira semana que eu tô baixando, então ainda não tenho nenhum grande achado. Na última live eu comentei que eu fiz isso e a galera já falou, putz, eu baixei GTA V grátis. Outros comentaram vários outros títulos famosos que tava grátis pra você baixar aqui na Epic Games. Por que que eu tava falando de Steam Deck e Epic Games agora? A maioria já deve ter sacado, mas o Steam Deck ele é um PC portátil. E os próprios desenvolvedores do Steam Deck incentivam a gente que ele não vai funcionar só o sistema operacional da Steam. A Steam tá desenvolvendo o Steam OS, que você vai poder fazer um boot ali dentro e jogar os seus jogos da Steam. Mas eles falam várias e várias vezes que é um PC, tudo que você pode fazer no PC você pode fazer ali. Você pode, por exemplo, instalar a Epic Games ali dentro. Mesmo que você não tenha um PC hoje, eu não tenho PC, eu não tenho como jogar os jogos da Epic Games. Mas eu tenho como entrar no site deles uma vez por semana e baixar esses jogos. Pra daqui a um, dois, três, quatro anos, quando eu tiver um PC Gamer ou quando eu tiver um Steam Deck, eu vou ter uma biblioteca bem grande e oficial. Essa é a parte mais legal, porque aqui no meu canal eu sei que é muito fácil encontrar jogo grátis aí na internet, pelo Google, eu não tô aqui pra ensinar como encontrar esses arquivos. Mas quando eu posso incentivar de alguma maneira oficial você abaixar, porque não, não é nem entre aspas, é oficial mesmo. Abaixar esses jogos dentro dos sites oficiais, que é a Epic Games, ou aqui no site da Steam, ou também tem o GOG.com. Tenho certeza que tem muitos outros sites, eu conheço esses três, que são três que eu fiz conta e já adquiri algum jogo, grátis ou pago. Aqui na Steam eu já adquiri alguns pagos, todos eles... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá, não consegui achar aqui dentro do site da Steam onde estão os jogos que eu já comprei. Mas dá pra vocês verem aqui que é a mesma coisa. Se vocês não conheciam, provavelmente, de novo, eu não quero parecer redundante, porque todo mundo que assiste meus vídeos, se gostam de games, provavelmente conhece esses sites. Mas só pra explicar pra quem não conhece, esses sites são sites onde você faz um cadastro e você pode comprar aqui os jogos e jogar eles por dentro meio que da plataforma deles, e eles instalam o normal no seu computador, mas meio que você consegue participar de uma comunidade ali dentro. Dá pra comentar sobre os jogos, tem jogo que é multiplayer ali por dentro, você tem uma espécie de achievements, de troféus, que você ganha quando realiza algumas metas dentro do jogo. Eu não sei sobre a Epic Games, nem se isso que eu tô falando procede exatamente, porque eu não tenho um PC, como eu comentei. Quando eu compro um jogo aqui, ou quando eu adquiro qualquer coisa aqui, é pra colocar dentro de algum desses meus consoles de maneira oficial. Aqui dentro da Steam, eu já comprei o Counter Strike, o Half-Life, Half-Life Blue Shift, se eu não me engano o GTA 3, o GTA Vice City, encontrei grátis também o Hollow Knight e alguns outros jogos bem interessantes que tem disponível dentro da Steam, só entrar ali e fazer uma conta, e eu paguei na maioria desses jogos coisa de 5 a 10 reais. Eu já que tava afim deles, aí eu vi que tava em promoção, agora por exemplo, eu acho que o GTA 3 e o Vice City, eles estavam 14 ou 20, e tava numa promoção por 4,99, aí eu já comprei logo dois, pra poder instalar com os arquivos oficiais aqui dentro do meu PS Vita. Então, a principal dica é, se você ainda não tem uma conta da Epic Games, para de enrolar. Eu enrolei por vários meses, vários membros, vários membros mesmo do canal, tem o Coé Rafinha, que é muito importante aqui no canal, ele já comentou, ele já me falou várias vezes pra instalar o Epic Games, pra criar uma conta, pra baixar jogo semanalmente. Muita gente tinha me falado, putz, baixei aquele jogo, baixei esse, que foi muito bom. E eu falei, ah, legal, depois eu faço. Me arrependi profundamente de não ter começado antes. Então, vai ali, é grátis, cria uma conta, toda quinta-feira sai jogo novo ali, e baixa ele. E ele fica ali na sua conta pra sempre. Por que que eu falei tudo isso, tá minutos viajando aqui sobre esses sites que você pode baixar jogos? Porque eles são baratos, enquanto eles não fecharem, esses todos que eu comentei aqui, acho que já existem há vários anos, eles estão ali no seu nome, você vai ter acesso a eles, vai poder jogar. O futuro são consoles como o Steam Deck. Eu mesmo já chamo um iPhone, ou um iPad, ou até mesmo esses consoles de computadores. Porque eles são, de certa forma, rodando sistema Linux, e alguns rodam sistemas muito semelhantes com o de um celular, como o PS Vita, ou até mesmo rodam Android. Mas esse vai ser, pelo menos, o primeiro da categoria, como PC Gamer Portátil. Ele vai ser realmente um PC. Ele vai rodar ali o Windows, e a gente vai poder instalar qualquer programa que tiver, que você poderia instalar em um PC. Claro que vai ter jogos pesados demais pra jogar ali dentro, mas pensa na capacidade de emulação de um aparelho desse. A gente vai poder jogar ali dentro qualquer coisa de GameCube, qualquer coisa de Wii, qualquer coisa de, provavelmente, PlayStation 3, talvez PlayStation 4. Com os programas que a gente vai usar pra rodar esses jogos, a gente pode, muitas vezes, aumentar a qualidade do jogo, melhorar o render, pra enxergar mais detalhes nas coisas, a melhorar a textura. As possibilidades são muito, muito grandes. Quando eu comentei no início do vídeo que a Brisa era um pouco futurista, é um pouco pra esse lado aqui que eu tô pensando. De certa forma, eu sei que é possível já fazer tudo isso que eu tô falando em um PC, ou até mesmo num Mac, mas tem algo diferente sobre um console dedicado a ser portátil. Ele não vai ser portátil, portátil, portátil acho que é uma palavra equivocada. Aqui no Brasil, a gente falta uma outra palavra pra isso. Portátil é o que a gente pode pôr no bolso, ou levar na rua. Eu não acho que o Nintendo Switch seja portátil. Eu tenho um aqui, mas eu tenho medo de tirar ele. Talvez eu corte essa transmissão que ele tá ligado no meu... Tá. Eu não acho que o Nintendo Switch seja portátil, porque é difícil você pôr no bolso e sair aí, jogar no ônibus, na praça, como eles mostram no comercial. Principalmente no Brasil. Esses daqui são mais portáteis. Esses daqui principalmente. Que é facinho de colocar no bolso, que você sabe que você não vai arranhar a tela, e ele cabe realmente no bolso. A palavra certa pra definir esse tipo de console, eu acho que seria Handheld. Handheld console. Que seria em inglês, né? Seria console de mão. Porque portátil ele não é exatamente, mas ele é um pra você segurar na mão. Ele vai ter um dock pra você poder encaixar ele e streamar pra Twitch ou pôr na sua televisão. Isso vai ser muito, muito legal. Ter a possibilidade de colocar esse dock. Ele vai ser maior que o Nintendo Switch. Mais pesado que o Nintendo Switch. A configuração de botão dele é muito doida. Vai ter, além dos botões de ação, além dos joysticks, ele vai ter um trackpad, que vai servir de mouse pra gente poder navegar pelo Windows. Tô muito curioso, nunca vi nada semelhante. Touchscreen, um monte de coisa. Esses consoles vão ser perfeitos. A gente não vai mais precisar, eles não vão derrubar, eu não acho que eles vão derrubar o Nintendo Switch especificamente. O Switch, como eu comentei antes, já vendeu mais de 90 milhões de cópias de consoles. Não tem como derrubar algo assim. Eles já conquistaram tudo que eles queriam conquistar. E mesmo que acabasse agora, eles já superaram muitos limites. Mas esse console, ele tá vindo pra derrubar meio que todos esses daqui. Porque com ele, não ele especificamente, porque ele só vai vender, eu acho que 100 mil cópias. Eu não tenho certeza desse número, podia pesquisar aqui, mas não tô. Eu sei que ele vai vender uma quantidade muito pequena pra uma grande escala de mercado. Porém, com a chegada dele, concorrentes de países, provavelmente China, mas pode vir de qualquer país, pode vir da Alemanha, ou qualquer lugar pode fazer, cópias desse produto. Pode produzir, pode fazer uma engenharia reversa do Steam Deck e começar a produzir algo semelhante. E não é algo que eles não esperam. Os próprios desenvolvedores da Steam Deck comentam algumas vezes na apresentação ali do produto como o programa deles, o Steam Deck OS, que eles vão lançar pra rodar ali dentro do Steam Deck, vai ser um programa separado. Você não precisa usar aquele Steam Deck OS. Qualquer outro console que surgir futuramente com a mesma proposta de ser um PC portátil, ele vai poder usar o Steam Deck OS sem restrição nenhuma, eles querem, eles incentivam. Porque isso é bom pra eles. Dentro do Steam Deck OS, eles vendem ali todos os títulos oficiais. Hitman 2, eu acho que tem Cyberpunk aqui dentro em algum lugar, Metro Redux, um monte de coisa grande. De vez em quando tem promoção, tem algum jogo grátis. Vai ser uma espécie de revolução. Eles também comentaram ali que a gente vai poder usar mods nesses jogos, não nada pra roubar dentro do jogo, mas pra melhorar o gráfico, mudar a história, fazer alguma coisinha assim. Igualzinho a gente faz no PC, não vai ter problema nenhum. Essa é a parte que eu queria falar de oficialmente. Isso é o que a gente vai poder fazer oficialmente lá dentro. Baixar jogos de PC. Pode ser grátis toda semana, então se você ainda não tem uma conta na Steam, vai ali, cria e baixa pra fazer parte disso. E começa a acumular jogos, eu acho que é um ou dois jogos grátis toda semana. Tem aqui a data que ele acaba, dia 29, ele já sai do ar. Recomendo muito que vocês entrem ali e comecem a todo dia fazer essa troca. Então no dia 29 esse daqui sai e esse daqui no dia 29 até o dia 5 ele entra. E aí já tem um calendário, eu acho, até aí pra frente. Vai acumulando jogo. Um dia, se você curte console, curte isso, um dia você vai ter um Steam Deck ou um PC portátil ou um PC gamer e você vai ter uma biblioteca grande, oficial pra jogar. Porque é sempre legal. Eu recomendo, sempre que dá pra ser oficial, eu recomendo muito. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de defender os emuladores, porque eles não tem nada a ver com a propriedade intelectual da empresa. A empresa, por exemplo, a Nintendo, a Sony, tem propriedade intelectual sobre os jogos, tem propriedade intelectual sobre os arquivos, né, BIOS que a gente usa pra rodar. Eles não podem fazer nada sobre um programa que tá tentando emular aquele hardware. Isso não é proibido, não tem como proibir. A maior prova disso é que você pode entrar, por exemplo, em qualquer site. Por exemplo, aqui no site do Dolphin vocês vão ver que eles têm um site oficial que tá no ar há anos falando exatamente o que eles fazem. Por quê? Porque eles não compartilham nenhum arquivo com propriedade intelectual. Tudo que eles fazem aqui dentro é deles. Eles fazem aqui, olha só, tá escrito logo no início do site. Dolphin é um... Não quero ficar falando essa palavra toda hora pra não dar problema aqui no algoritmo. Que roda aqui GameCube e Wii nos PC Gamers. Isso daqui provavelmente vai rodar também dentro do Steam Deck. Não só esse, mas tem outros programas assim, que eu não quero falar o nome, mas semelhantes ao da Alpha pra rodar qualquer outra coisa. Então, com a tela touchscreen, uma tela bem grande, uma capacidade de PC muito grande, a gente vai poder fazer muita, mas muita coisa ali dentro. E eu fico brisando nessa ideia. Esse é o futuro. E de certa forma, eu acho que a gente comprar esses consoles aqui meio que a gente tá ajudando na criação do Steam Deck. Essa é uma outra brisa meio doida, mas é porque a partir do momento que a gente compra esses consoles, qualquer um deles pode ser o V90 mais baratinho ou qualquer um dos outros mais caros, ou mesmo outros que eu não tenho aqui ou que já existiram, a gente tá entrando pra comunidade. E quando a gente entra pra comunidade, a gente tá agregando nela, a gente entra nos discords, a gente comenta nos canais de YouTube, a gente vai criando uma tendência. Com certeza, a decisão que levou eles a agora, nesse momento, criar o Steam Deck, um PC portátil, é porque eles viram que era um momento propício a isso, porque nós existimos. Existe gente que nem a gente, que pode até gostar, dos consoles de mesa, mas que tem um grande, grande apreço a algo que é portátil, a algo que é de mão, que você pode carregar. Pelo menos eu sinto isso e algumas pessoas que seguem aqui o canal devem também, porque olha só o meu cenário, né? Eu fico aqui, eu fico brisando um pouco. Queria só jogar as ideias aqui no ar, entender um pouquinho a visão de vocês, porque eu acho que isso que eu falei agora não é uma coisa que eu ouço em qualquer lugar, então não tem muitas referências do que eu tô falando, só queria expor, expor um pouco aqui o que tá na minha cabeça. Então me fala aí, me fala se vocês veem outras possibilidades ainda que eu não enxerguei agora com o Steam Deck. Acho que eu não comentei Cloud Gaming, o que vai possibilitar que a gente jogue jogos talvez de Xbox, dos mais modernos, ou talvez de Playstation, os mais modernos, todos via nuvem, sem precisar da capacidade, sem precisar abusar da capacidade de hardware do aparelho. Tem muita, muita possibilidade, eu acho que esses PC portáteis, eles vêm pra, cara, vêm pra arrasar, vêm pra arrasar. Eles vão fazer tudo que isso faz e muito mais. E a gente que tem esses aqui tem que sentir orgulho, que a gente tá fazendo parte dessa história já. E eu acredito que os desenvolvedores que tão ali fazendo o tracing com o Elec, tão melhorando o Emulation Station, tão melhorando o RetroArch de tudo isso, faz parte também. Tudo isso daqui que tá sendo construído pra cá, ele vai migrar de uma maneira ou de outra pra nova, nova geração de consoles portáteis. Eu acho que a nova vai ser aquela que vai, que a gente sempre comenta aqui, que vai rodar GameCube, umas coisinhas assim. Essa daí é pra frente ainda. Da categoria, eu acredito que seja o primeiro do mundo que vai lançar agora, pelo menos nesse tamanho, com essa qualidade. E depois vem vários aí pela frente. Tá só começando. Eu sempre falo isso, a gente nunca viveu numa época tão boa pra ser retro gamer. Quero saber, quero saber, me fala aí o que vocês pensam. Vocês acham que faz sentido? Ou eu tô viajando muito? Pode ser que eu esteja viajando, eu viajo muito. Mas eu também gosto de pensar muito no que vem por aí no futuro e o que o futuro nos aguarda. Principalmente, porque o tema desse canal é muito louco, né? A gente fala, eu tento criar aqui um cenário meio futurista, mas pra gente falar de jogos retrô, porque eu acho que tem tudo a ver. É isso, me fala aí suas opiniões, tô muito afim de saber. Deve ter live hoje à noite, não sei se vai dar tempo de editar esse vídeo e postar antes da live, mas se não vai ter live na quinta-feira à noite, fica ligado aí que a gente vai trocando ideia. Aproveita, entre lá na roxinha, vê se eu tô online lá, sempre que eu entro pra jogar algum joguinho na Switch e trocar uma ideia. Quero agradecer muito vocês que estão assistindo aqui até o final. Esse canal aqui ainda é pequenininho, mas ele tá crescendo aos poucos com força de vocês. Quem assiste até o final me ajuda muito mesmo. Vocês já estão me ajudando, mas se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar, virar um membro, todo membro aparece o nome aqui no final do vídeo e são eles que fazem esses vídeos acontecerem diariamente. Ontem não teve vídeo, desculpas, mas quase todo dia tem vídeo. Quando não tem vídeo, tem live. Manda sua coleção lá no reddit.com.br e tem aqui a foto da última coleção que postaram lá. Quero ver a sua coleção lá. Muito, muito obrigado por acompanhar. Meu nome é Victoriemini, como sempre. Eu volto no instante.